Ora cá, com a Hilton Medeiros. O nosso escritório em Marília e o gabinete nosso em Brasília já estará atendendo a demanda da nossa região, região de Assis, região de Ourinhos, região de Mariga e região Tupã para que a gente possa encaminhar os nossos parceiros e os nossos municípios para que sele esse convênio com o Ministério da Ciência e da Tecnologia e nós possamos estar facilitando a acessibilidade da internet, a banda larga, através do satélite que foi lançado em maio desse ano que foi um investimento do governo federal e do Ministério de quase 3 bilhões de reais para que pudéssemos disponibilizar através do trabalho do ministro Gilberto Kassab. E essa interlocução, desse diálogo com o deputado federal Walter Iorges, que é o interlocutor da região, vai proporcionar e facilitar com que a nossa região tenha internet para todo mundo. O escritório poderia, inclusive, disponibilizar a assessoria técnica para as prefeituras para poder estabelecer esse contato direto com o Ministério? Nós já temos um profissional técnico que cuida de convênios, de programas, não só de emendas, para que dê todo o suporte aos prefeitos no sentido de montar toda a estrutura para assinar o convênio com o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.